Olá, a nossa Embraer se tornou alvo de uma campanha protecionista nos Estados Unidos, cujo objetivo é impedi-la de vencer um contrato da Força Aérea Americana de quase um bilhão de dólares. A fabricante de aviões brasileira participa de uma concorrência naquele país para fornecer 20 aviões que podem chegar a 55 do modelo Super Tucano, que concorre com o AT-6 da empresa americana Hacker Beecher. Os ataques à empresa Embraer chegam a ser chulos e desonestos. Os defensores do protecionismo escancarado a qualquer custo lançaram uma campanha nacional para pressionar o Departamento de Defesa americano a não dar o contrato para a empresa brasileira. Os norte-americanos provam uma vez mais que para eles o que vale é o faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é lamentável, gente.